Para você que acompanha a página Lira Notícia, boa tarde. Atentado deixa dois vigilantes de escola baleados. Um atentado a uma escola, em uma escola, deixou dois vigilantes baleados aqui no Ceará. Dois vigilantes de uma escola técnica foram alvejados a tiros. O crime aconteceu e, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, uma arma e um colete balístico foram roubados durante a ação criminosa. O atentado foi registrado no bairro de Sanharão. Segundo as informações, uma das vítimas segue hospitalizada e em estado grave. O outro vigilante não corre risco de morte e teve alta hospitalar. Até o fim da manhã desta segunda-feira, nenhum suspeito foi capturado. A Polícia Civil do Ceará segue apurando as circunstâncias do caso por meio da Delegacia Regional de Baturité. O fato aconteceu em Baturité. Um atentado em uma escola técnica, onde dois vigilantes foram alvejados a tiros. O fato registrado neste final de semana, uma arma e um colete foram roubados durante a ação criminosa. Lamentavelmente, um vigilante encontra-se internado em estado grave. Já o outro não corre risco de morte e teve alta hospitalar. Vamos torcer, pedir a Deus que esse vigilante que está em estado grave, ele venha se recuperar. E as investigações seguem, portanto, pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Baturité. Um atentado aí contra a escola técnica. Neste final de semana. Você pode apoiar a página Lira Notícia enviando estrela. Essa estrela amarela que tem aí perto da opção comentar, curtir. Tem a opção enviar estrela. Você envia estrela e apoia a página Lira Notícia. Nosso apoio cultural Drogaria Águia no centro de Varjota. Drogaria Águia é a sua farmácia com atendimento completo em Varjota. Telefone WhatsApp 999463100. Lojas Hiper Eletro e Lar em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo em Ririotaba. Próximo ao Galpão dos Ferandes. As informações a qualquer momento aqui na página Lira Notícia.